Esse tipo aí, ó Eita, a cor chota, hein? Que isso, hein? Não é bom zona de estante também, não É só de forma disso, é subconsciente Vamos matar, luta, equipe, luta pelos negros Fundamos pelo nosso povo, igualdade sem medo De enfrentar o sistema pra tirar os muros da lama Se você pode, não disser a nós, vai, não se oponha Vamos pregar a paz, valorizar o movimento Na sua independência, tiranteza, vinte e cento Paga pau e mal, nós assumimos nossa cara Desclusos pras planetas de ir pra bala Fique atento e esperto com quem é contra favor Muitos se forne de amigos pra te dar topo, morô De jogar no xadrez, foi dar pra sete bolos Confissou sombra, se puderam, pensei em outro ditado, véi Vou pensei em outro ditado, ah não Aí o tempo passa e você esquece Esquece mesmo do respeito ou de hipervalência Tipo na humildade, vai desacreditar A alma tá organizada na rima Aí o tempo passa e você esquece Esquece mesmo do respeito ou de hipervalência Tipo na humildade, vai desacreditar É de cota de voar 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 Voltamos pra incomodar Fazemos parte de voar Aliados de atitude que não aceitam falhas É de cota de voar É de cota de voar Melhor não se opor É de cota de voar 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 Vai desacreditar no movimento hip-hop Prontos pra incomodar, prontos pra incomodar Aí o tempo passa e você esquece Esqueça também, tudo respeito onde prevalece Tipo na humildade, vai desacreditar Aí o tempo passa e você esquece Esqueça também, tudo respeito onde prevalece Tipo na humildade, vai desacreditar É tipo de voar O tempo tá passando, tá ligado? E o movimento não tá somando Porque tem muita união, parceiro Tem que se unir, tá ligado? Pra fazer revolução, entendeu? E a revolução tá mais do que na hora de ser feita Pra gente ter movimento hip-hop A gente tem que ter união, tá ligado? União pra nós